Salve, salve, meu mano. Salve, tipo, tranquilo? Aí, uma satisfação receber você aí no Solta a Voz BBA. Satisfação é nossa, hein. Se apresenta aí pra nós, irmão. Pô, mano, pra quem não me conhece, meu nome é Samora MC, tá ligado? Esse é meu vulgo, eu me chamo Marcelo Dutra, tenho 18 anos e venho lá da Batalha do Tanque, São Gonçalo. Da hora, qual que é a sua cidade natal, irmão? Eu sou de Três Rios, tá ligado? Interior do Rio, mano. Pode crer, parceiro. Conta pra nós, mano, como que foi o seu primeiro contato com a música, assim, mano, na vida? E depois a entrada no rap? Pô, mano, o meu primeiro contato com a música, acho que vem de muito pequeno mesmo em casa. Minha avó, meu avô, sempre escutaram muito samba, tá ligado? Samba, eu sempre gostei muito de samba. O rap apareceu um pouco tarde já, até eu já tinha uns 13 pra 14 anos, eu achei um CD do Racionais em casa e curti. Depois também eu ficava escutando Racionais sem saber o que era rap, tá ligado? Aí eu conheci os trampos do Emicida também, num programa que eu ouvi. Aí eu curti as rimas do cara, eu falei, pô, acho que eu sei fazer esse bagulho também, tá ligado? Aí eu fui pra dentro da parada. Da hora, mano. E nas batalhas, assim, irmão? Em quantos anos você se arriscou a enfrentar uma batalha? Explica pra nós como que foi a sua primeira vez, que lugar que era. Cara, eu rimava muito na escola, tá ligado? Desde o meu primeiro contato com o bagulho do Emicida, eu já gostava muito de rimar na escola. Aí um dos romenóis falaram assim, pô, tem uma batalha lá no tal de batalha do tanque, que tem romenóis que tão quebrando lá, mané, ficar lutado uma quarta-feira, que você não vai lá rimar. Falei, pô, mano, vou lá ver como é que é, que eu nem sabia que tinha esse rolê aqui. Aí fui lá ver como é que é, e o gordo foi, falou que tava faltando um MC, eu tava rimando com um moleque de brincadeira, tá ligado? Aí eu falei, pô, bota meu nome então. Aí botei nem vulgo, né, na real, botei Marcelo na batalha. Aí eu ganhei, primeira vez, tá ligado? Você foi campeão mesmo? Ganhei o tanque, eu falei, mano, é esse bagulho que eu sei fazer, tá ligado? Caralho, mano. Os caras já pressionaram pra botar um vulgo, eu fui, botei e continuei. Aí você tinha quantos anos nessa época aí? Tinha 15. 15 anos, velho? Tinha acabado de completar 15 anos de antes, tá ligado? Então já tem 4 anos de estrada aí nas batalhas. É, 3 anos vai fazer o 4 esse ano. Pô de pá, mano, pesado, velho, você é louco, tio. E mano, e aí os lugares que você já passou aí, mano, através das batalhas? Pô, mano, lá no Rio eu rodei um pouco, tá ligado? No começo, assim. Rodei Trindade, rodei as batalhas do Rio também. Mas não continuei rodando muito não, fiquei mais no tanque mesmo, tá ligado? E de rolê pra batalha, esse é o segundo só, o outro foi BH no Nacional. Nunca tinha saído do estado sem ser ser do rolê. Pode crer, mano, então foi o Nacional que você foi e depois aqui, pra São Paulo, mano. Exatamente. E como que foi, mano, essa viagem pra cá, mano? Explica pra nós aí. Mano, quando o Johnny falou, eu fiquei animadão, tá ligado? Que surgiu a oportunidade, que eu sempre quis batalhar aqui. Que a primeira batalha que eu vi foi aqui. E aí eu falei, não, claro que vamos, mas viemos. Ontem já foi mó rolezão lá, batalha da aldeia. Bagulho foda e tamo vendo mais batalha pra colar, tá ligado? Da hora, mano. Vocês até estenderam a estadia aqui, né? É, vamos ficar um pouquinho mais. Da hora, mano. Tem que conhecer as batalhas mesmo, mano. E aí, quando você chegou lá na aldeia, mano, como que foi a recepção da galera, a energia, mano? O bagulho, como que foi? Porra, foi foda, mano. Foi um bagulho que eu nem esperava, tá ligado? Esperava mais pro Johnny assim, mas eu falei, caralho, o bagulho tá de verdade mesmo. Rapaziada foda, parece muito com o tanque também, a energia da rapaziada aqui. Gostei pra caralho. Pode ir pra, mano. Se sentiu em casa? Porra, muito à vontade, mano. Muito à vontade. Da hora, mano. E da batalha de ontem, mano? Você viu algum MC que tem potencial, mano? Algum moleque que se destacou, assim, na sua opinião? Eu gostei muito da lírica do Mota, tá ligado? Poxa, ele era muito bom líricamente, assim. O moleque que batalhou comigo tem bastante personalidade, o Birubiro. Eu gostei também. E aí, acho que eu não prestei muita atenção, não. Tem rapaziada aqui, nego, já tá ligado, tá ligado? Tiago. Birubiro ou Tito? Tito. Falei Birubiro? Fala Birubiro. Foi, mano, é o Tito, bem surdinho. Ela tem personalidade pra caralho, hein, mano? Gostei. Tem a mina também, a Lili. A mina é mais... Marrenta, tá ligado? Da hora demais, mano. É. E o nível, mano? Você achou que o nível daqui de São Paulo tá equiparado? Tá bom, mano. O nível tá bom, tá ligado? De uma forma diferente, mas tá vivo o bagulho, mano. O bagulho é bom, tá ligado? Da hora demais, mano. Vamos pra alguns temas aí, mano. Algumas fitas aí que a galera da internet sempre procura saber, mano. E não tem alguma explicação mais concreta aí das polêmicas, certo? Certo. Mano, fala pra nós aí, mano. Qual que é a fita que você tem com o Fael, mano? Mano, o bagulho com o Fael é mais de batalha mesmo, tá ligado? É mais entre o público do que entre a gente mesmo. Porque a rapaziada, acho que começou a ouvir muitas batalhas, a gente se enfrentando muito. E a batalha sempre tem um caô na batalha. A batalha fica mais nervosa por algum motivo. Criou a rixa, o público dele, o meu. E cada batalha, aquelas opinião. Perdeu roubado, o outro ganhou roubado, tá ligado? Aí fica um bagulho, às vezes, é meio de gesto pra nós. Até na batalha a gente já chega com esse bagulho carregando esse fardo dessa treta, tá ligado? Mas é só isso mesmo, a gente nunca parou pra trocar essa ideia não, pá, tá ligado? Pode crer, então, na verdade, são as pessoas que defendem vocês que... É, que já enxergam o bagulho já e que se tornou um ciclo, acaba chegando tendo caô na batalha por causa dessa treta toda que tem ao redor, tá ligado? Entendi, mas entre vocês, assim, não tem nem misagem, né? Não, não, não tem nenhum motivo de eu não gostar dele e dele não gostar de mim também. Da hora, mano, é isso aí, então, mano. E... Mano, e a brisa lá com o Pelé, mano? Daquela fita lá do tente novamente, mano? Ele catou sua mina mesmo? Como que foi a parada aí, mano? Mano, o Iludido, não, não pegou minha mina não, mano. Mas o Iludido, novamente, foi o bagulho... A gente tava, tava eu e ele já lá na praça, e eu tava esperando minha mina chegar, tá ligado? E eu tinha discutido com a minha mina, aí minha mina ficou me esperando na praça, porque a batalha no dia foi no Barra do Meio, tá ligado? Ela ficou me esperando na praça, eu não quis ir lá buscar ela. Aí o Pelé foi, tá ligado? Foi lá, buscou ela e veio com ela, porque a gente é muito próximo, tá ligado? Eu, a mina dele, ela, todo mundo muito próximo. Aí ele voltou, ficou me zoando, pô, deixou a mina lá sozinha na praça, aí caiu, batalha eu e o Pelé. Aí ele foi e falou, vou gastar, aí gastou. Só que ele gastou, e o bagulho como? Já vim caindo em cima, tá ligado? Ah, pode crer. E ficou, aí o sangue esquentou, falei merda, falei o bagulho da mãe dele e tal, aí ele falou merda também, aí deu mó merda, mó merda mesmo. Deu muita merda essa batalha. Aí virou um reboliço todo, né? É, e depois nós tava bem, tá ligado? Aí esquina com batida neurose. E hoje vocês são trutas, tá vendo, é um jeito, né, mano? Hoje é eu e ele e o Johnny, acho que é o homem menor que eu sou mais próximo e ele e o Johnny. Certeza, mano. Bota o fé mesmo. E em relação ao Nacional, mano, que teve uma polêmica também, que você chegou a falar, mano, que você não ia mais batalhar lá, que você não engoliu alguma coisa que aconteceu lá, mano. Conta pra nós aí, mano. Você realmente tem essa vontade de não batalhar mais lá ou você se arrepende, mano, de ter falado isso aí, mano? Mano, não é questão de me arrepender, tá ligado? Só que a entrevista, eu tinha acabado de descer do palco, tá ligado? Eu tava chorando pra caralho até, já tava sem boné, sem camisa, se pá. E eu dei a entrevista pros caras lá do Rio, tá ligado? Os caras meio que forçando pra mim falar, fala, fala. E minha mãe também tava, não fala, pá, que não sei o quê. Aí eu fui e falei que não pularia lá mais, se pá. E depois, no outro dia, acabou do monge me chamar na casa dele pra trocar ideia, tá ligado? E eu já peguei outra visão da como é que o bagulho aconteceu e tal. Ele explicou, tudo a parada. E aí eu falei, porra, falei merda então, mano, tá ligado? Mas hoje eu não sei se eu vou ainda, tá ligado? Se eu vou tentar. Se fosse hoje eu não ia querer não, mas de repente mais pra frente eu posso mudar de ideia, tá ligado? Bota o fé, mano. Então você não sabe ainda se você vai querer disputar o nacional. Pode crer, irmão. Da hora demais, mano. Já deu uma esclarecida pra galera aí, né, mano? Que a molecada aí sempre tá perguntando, né, mano? De fato, mano. E assim, a gente quer saber, mano, da sua caminhada aí, dos trampos, mano. Trampo solo aí, se você tem algum grupo. Como que é a sintonia aí dos trabalhos que tem pra 2017, os que já tem lançado. Conta aí pra nós, mano. Sim, mano. Eu já tenho dois sons na pista, tá ligado? Uma é com o meu primeiro grupo na casa, ela surgiu, que é o trampo mais famoso que a gente tem. E tem outro trampo com a 022, que é o meu grupo atual, tá ligado? Que é um trampo recente. E agora eu tô trabalhando no meu EP solo, tá ligado? E algumas cypher também, com algumas colaborações. Inclusive tem algumas pra fazer aqui. Tem uma grande pra caralho aí, que também é surpresa, rapaziada. Vai ficar sabendo já. E tem a do tanque também, que a gente vai botar na pista logo. E o meu EP. De resto, é só mais pra frente, tá ligado? Pode crer, mano. Aí, e o que é a Tank Family, mano? Que os caras sempre estão falando aí também, mano. A gente montou uma banca, tá ligado? Na real, a gente criou um show da Batalha do Tank e passou a vender com esse nome, Tank Family. A gente viu que o bagulho tava ficando bastante organizado, resolveu criar uma banca, tá ligado? A gente é um silo e de um determinado grupo de pessoas que vendem o show do Tank, que fazem colaborações musicais e tal. E é o que a gente vai buscar fazer, tá ligado? Que massa. Então já tem um time formado, já? A gente já tem uma base estabelecida, tá ligado? Já tem projeto de roupa, o caralho, pra fazer, pra botar pra frente. E quem que é o time, mano? Na real, atualmente, sou eu, Johnny, Pelé, o Knust, tá ligado? O Felipe Gaspari. Pode crer, mano. Vocês tão tocando terror lá no Rio de Janeiro. Tá, mano, mano. Não foram pra fora ainda? A gente fechou um show no Espírito Santo agora, tá ligado? Mas não mais a gente roda muito na região dos lagos, pelo Rio mesmo, tá ligado? Em dezembro a gente fez 15 shows, eu acho. Caralho, velho. 3 ou 15 shows. Ah, porra, aí é pesado, hein, mano? E essa rotina aí, mano? Foi cansativa? Foi satisfatória, assim, mano? Valeu a pena? Pô, mano, foi muito bom, tá ligado? Foi só rolé. Só rolé a gente é maluco pra caralho, tá ligado? Então a gente não cansa. Dorme, acorda, chapa. Vai pro show, volta. E a gente gostou pra caralho, tá até sentindo falta. Pode crer, mano. E é costume mesmo, mano, a molecada lá no Rio de Janeiro, mano, ficar gastando mesmo, velho? Desde pivete mesmo, gastando a mãe do outro. É cultural isso, mano. Cultural, tá ligado? Os molequinhos na rua já tão tudo mandando duro, tomando o cu, tá ligado? De manhã tá tomando café junto e pá. Na escola, o mais famoso, o mais respeitado na escola é o que gasta mais, tá ligado? Lá é assim, mano. Tudo no Rio é gastação, tá ligado? Muito feio. Os caras tiram onda com tudo, meu. É, até os políticos tiram onda com o nosso também. Da hora, mano. Vou fazer uma pergunta, mano. Vai lá. Quem é o Samurai, mano? Conta aí pra galera. Quem que é o Samurai, mano? Cara, o Samurai é um moleque que gosta de fazer música, tá ligado? É um moleque que é teimoso pra caralho e ele faz música por teimosia, tá ligado? Pode crer, mano. E você gosta de estudar, mano? Eu sempre gostei muito de ler, mano. E de estudar, mano. Eu nunca gostei de ir pra escola, tá ligado? Eu nunca gostei de ir pra escola, só que eu sempre fui bom em português pra caralho, geografia, história. Mas eu não gostava não, tá ligado? E eu sempre sou muito curioso também, mano. Vídeo, tá ligado? Às vezes eu viro a madrugada vendo documentário de um bagulho de innecessário pra caralho, tá ligado? Só pra saber o bagulho. Pode crer, mano. Pra ter argumento, né, cuzão? Tá ligado? Mano, tem alguma pergunta que eu não fiz pra você aqui, mano? Que você gostaria de responder, passar uma visão aí pra galera, mano? Dar um recado. Qualquer fita, mano. Ah, mano, sei lá. Acho que a visão é os menores que tão começando, tá ligado? Focar legal no trampo, não deixar se abalar por problema com família, na rua, de visibilidade. Mas a maior reclamação que eu tenho escutado dos menores é que, porra, na minha área não tem visibilidade, tá ligado? Mano, o bagulho tá ficando, o mundo tá ficando pequenininho, tá ligado? Tem internet, tem a porra toda, você pode ir em outras batalhas. não desanima não, mano, que o bagulho é porra, é bom pra caralho, tá ligado? Depois que tu ver, porra, tudo, tu vai ver que o flor é bom pra caralho se fuder, tá ligado? Então vai pra dentro. Só essa visão mesmo. É isso aí, meu mano, satisfação mesmo, velho. Obrigadão por ter colado aí conosco, mano. E assim, mano, a gente é muito grato, velho, por ter recebido vocês, mano, a humildade que cês têm, certo, mano? Cês... Total, mano, cês passaram a nossa minha... Cês chegaram dominando, mano, cês são engraçados pra caralho, cuzão, nós vimos que o freestyle dos cês nós rachamos o bico, mano. O bagulho é foda, mano. Tá sendo uma experiência muito foda, velho. Morra ele, mano. Aí, pra finalizar mesmo, velho, vamos mandar um freestyle aí pra nós, mano, coloca um som aí no computador aí, um beat, mano. O bagulho como eu vou chegar, mandando salve pra todo mundo de SP, rapá, cê tá ligado, mano, minha gym incendeia, ontem foi foda pra caralho, lá na batalha da aldeia, que não tem os índios, mas é bolada, assim mesmo, cê tá ligado, mano, cê sabe o que eu tô falando, eu tô dizendo, ninguém tá entendendo, proceder, sair do RJ, já colei minha SP, tá ligado, mano, eu no microfone, passando no metrô, a novinha do outro lado, gritando meu nome, eu falei, caralho, que porra é essa, Johnny? Ele falou, mano, ela pensa que isso é o bone, mas já tá ligado, eu gostei mesmo de colar, na batalha dos menores, e que quiseram me gastar, dois ficaram pegados, o outro me ganhou, mas tá tranquilo, salve pra geral, hoje é na rua, tá ligado, paz e amor, tranquilão que eu vou que vou, Samora já te, ah, cê tá ligado, vem, no sapatinho, rapá, todo RJ, tá um salve lá pro tanque, que na rua é nóis que tá, um salve pro nego drama, pro Doug, pro Joyce, que é viadinho, e de noite vira Joyce, como já foi falado, chego no improvisado, mas cê tá ligado, salve até pro jeito alcado, um salve pra minha mina, um salve pra minha mãe, um salve pro meu pai, que gosta de tomar champanhe, um salve pro meu avô, um salve pra minha avó, e um salve pro meu cunhado, que gosta de bafar, loló, cê tá ligado, vou falando pra você, Samora no improvisado, manda os outros se foder, cê tá ligado, mano, que eu falo pra tu, ae estudante, vai ter um nome,